Isso aqui é para o mês de nove, viu, Adriana Rita? Não é para tirar a época. Foi um preto assim, gravando, né? O rec lá, aparecendo. Paquete. Vocês não querem falar de instinto, é isso? Então vamos falar de outra coisa. O que vocês querem falar, então? Estou aqui. Não, a gente vai falar. Vamos fazer a resposta dos instintos. A gente vai falar de instintos. Eu estou só tentando ser econômica na fala para depois não ter que ficar pedindo para a Adriana Rita tirar as coisas. Então, para de se mudar. Para você não virar vareta. Um instinto a gente vai sempre escorregar, filha. Então, como é que é? Não faz isso conscientemente. Deixa rolar a fala. Qual vai ser meu pecado? A gula ou a Marisa hoje? É mesmo. Ou seja, né? Vai, vai, de qualquer jeito. Então, por isso, por isso que é essencial a gente falar dos sete pecados, dos sete instintos aí, gente. Instinto humano. Os instintos humanos são os nossos pontos mais desafiadores na evolução. E a gente resolveu falar desse assunto. Eu acho que isso daí... Só deixa eu cortar vocês. Isso já dá conteúdo. E a gente está aqui falando. Mas está gravando. Está gravando já. Está gravando. Não, mas aí... Mas isso vai colocar já no podcast? A Adriana Rita vai dar os pulos dela para fazer essa edição. Já começou. Já não falou oi para o povo e já começou. Já começou. A gente resolveu falar desse assunto justamente porque nós estávamos na última edição do Papo de Sofá. Gente, esse é o Papo de Sofá. Eu sou a Patrícia Freitas, da Luminaria, Terapia e Educação. Eu sou a Carol Miyazaki, da UNA Somosu. E eu sou a Paula Dodson, da Transbordespe. Maravilha. É isso aí. Nós estamos aqui para mais um Papo de Sofá, para falar sobre vida, espiritualidade, para falar sobre assuntos difíceis, muitas vezes densos, mas de uma forma mais leve. E como eu estava dizendo, na última edição nós estávamos falando sobre a nova era. O que é a nova era? Então, quem não assistiu, vai lá. Depois que terminar de assistir esse, vai lá para assistir o que a gente falou sobre a nova era. E um dos aspectos foi, a gente trouxe o que na nossa percepção é desafiador, representa um desafio para a gente evoluir como espécie, que tem a ver com a nova era. Então, uma das questões que a gente trouxe como desafiadoras do nosso processo evolutivo como seres humanos são os instintos. Os instintos representam aí um desafio para a gente no nosso processo evolutivo, porque não é fácil lidar com eles, porque são instintos, então são forças instintivas dentro da gente. Então, não é fácil lidar. Todos nós temos e, principalmente, não aceitamos. Por quê? Quais são os instintos? Que são os instintos? Vamos lá. Veja. avareza. Tudo palavra gostosa de ouvir. Inveja, avareza, luxúria, orgulho... Na sua altura, tem três pessoas que já desistiram de ver o vídeo. Já, já... E vou começar de novo. Inveja, avareza, luxúria, orgulho, preguiça, ira e gula. Essas palavras já... Quando a gente ouve, já tem uma conotação mega negativa, mega pegando a via do pecado, do errado, do ruim, do não posso sentir, né? E... Não tem, mas não posso sentir. Eu nem tenho. Imagina, quem é que tem inveja? Quem é que tem gula, preguiça? Os outros, né? A gente enxerga nos outros. Eu, eu, invejosa não. Mas você viu fulano? Que invejosa! Que dá... Você viu? Mas colocou um carro novo, né? Você viu? Nossa, sempre troca de carro. Colocou peito? Nem tem dinheiro pra colocar peito. Não tem dinheiro pra comer, mas foi lá colocar peito, né? Não é tipo isso, né? É isso mesmo. E nem percebe que isso é fruto da inveja, né? E, e... E, assim, é mais forte do que a gente, porque é instinto, né? A gente vai ter... A gente não tem controle sobre eles. O que a gente pode ter é uma boa administração desde que tenhamos consciência. E é pra eles que a gente tá aqui, pra ajudar a gente mesmo, e vocês a terem consciência disso. Porque... À medida que a gente foi entendendo esses sete pecados aí como instintos, é que foi possibilitando, né? Foi clareando pra que a gente... Pelo menos caminhasse pra usar bem usado, né? Quando dá. Porque é isso que diferencia a gente do bicho, né? É a consciência que a gente desenvolve. Porque, assim, a híria, por exemplo, o bicho, ele quando tá, né? Quando tá coado, por exemplo, ele tem aquela potência da ira, e aí ele tem algumas reações, né? Ou ele foge, ou ele ataca. A gente também. A gente tem essa reação com a ira de atacar ou fugir. Só que a gente tem... A gente tem uma terceira via aí, que é a possibilidade de decisão, né? A possibilidade de... Quando a gente tem consciência, quando a gente consegue ter clareza do que sentimos, a gente tem o poder de decidir o que a gente pode fazer com aquela ira, de qual forma a gente pode usar, em alguns casos, né? A gente tem condições de... Ou fazer e imediatamente já tem uma correção daquilo. Que o bicho não. O bicho é aquilo e pá e pá. Ou o ataque ou foge. Mas a gente tem uma terceira opção, hein? Porque a gente tem essa consciência, né? E acho que é nessa consciência que a gente veio somar, né, meninas? Com certeza. Para que as pessoas se reconheçam, né? Porque não é gostoso reconhecer que tem inveja, mas é... À medida que você vai entendendo a função da inveja, você vai achando até bacana. E sabendo usar ela bem usada a seu favor, né? Aí vai deixando de doer, porque a inveja dói, né? Quando você vê uma coisa numa pessoa e que você acha que você não tem ou você não identifica em você, mas você identifica no outro, dói, né? O orgulho ferido dói. Os pecados doem. Os pecados. Os instintos. Viu como está no conceito coletivo? Os instintos, eles doem na gente quando a gente não vê com bons olhos ou não consegue usar ou não enxerga na gente, só enxerga no outro. E a gente tem uma facilidade muito de enxergar no outro. E é que nem a Manapati falou, né? A gente enxerga, ainda mais quando fala de inveja. Eu acho que todos, né? Os instintos, a gente recriminou e passou, né? Toda a humanidade até hoje. Por isso que tem tanta essa carga de pecado, né? De ser algo feio, de ser algo que a gente não pode nem se dar conta de que a gente tem. E é muito fácil a gente olhar para as pessoas e falar nossa, que invejosa. Então, essas palavras, elas vêm muito carregadas e aí a gente fala não, eu não sou invejosa. Ai, eu nem tenho. Ou fala, ai, ai, eu só estou admirando. Ou, ai, porque tenta fugir dessa palavra inveja porque só olha de um lado negativo. A gente tende a olhar só para um lado ruim desses instintos, dessas partes nossas. E uma coisa que, complementando o que a Manapaula falou, diferente do bicho, a gente pode começar a raciocinar sobre isso. Porque eles não podem raciocinar sobre o que os instintos deles, né? Porque eles são bichos, são animais. E nós, a diferença de sermos humanos, é aprendermos a entender esses instintos, a saber que eles existem mesmo a gente querendo ou não querendo, eles fazem parte da gente. Então, querendo ou não querendo, não faz parte de todo mundo. Ninguém está aí, ó, soltinho aí, sem ter os instintos. E a diferença é a gente aceitar, entender e raciocinar. Então, essa é a grande diferença que a gente, como ser humano, não de sermos melhores, mas de cumprir com o nosso papel, com a nossa função, de começar a perceber como que é esses instintos, como que pega em mim a inveja. E eu posso falar da inveja de cadeirinha, a pessoa mal invejosa. E falar, não, não sou invejosa. Sou. Quem não, né? Quem não é invejosa? Somos todos, né? É, e esse ranço, né? Que a gente tem em relação ao ranço, né? Acho que até é reducionista falar ranço, porque é muito mais do que isso, né? É uma resistência mesmo, é uma negação, né? Que a gente tem em relação aos instintos. É justamente por isso, porque a gente conheceu esses instintos como pecados, né? Eles foram apresentados pra gente como pecados, né? Faz dois mil anos que a gente tá olhando pra isso como pecado. E o pecador merece castigo. Portanto, ninguém quer assumir que tem. Ninguém quer assumir que tem essas frequências, né? Então, acho que a primeira quebra, né? Primeira quebra que precisa haver aí de paradigma, né? É justamente essa. Que os instintos, o que a gente conheceu como sete pecados, na verdade, são os sete instintos. Que naquele momento foi apresentado daquela forma, porque era o que a humanidade dava conta naquele momento, né? E, de alguma maneira, né? O ser humano, naquele... Dois mil anos atrás, tinha muito menos desenvolvimento intelectual do que tem hoje, né? Então, naquele momento, foram medidas necessárias, inclusive, para garantir a ordem, né? Uma ordem mínima ali, né? No que a gente chamava de sociedade, né? Então, eram as medidas que, de fato, levavam para o cumprimento das penas, né? Quando a pessoa era considerada culpada, né? Então, a pessoa que praticava um ato de inveja, um ato de orgulho, um ato decorrente da inveja, decorrente do orgulho, de fato, ela recebia uma pena, ela era penalizada. Então, por isso que esses instintos trazem essa carga tão negativa, não é nem negativa, é ruim mesmo, né? Trazem essa carga ruim, porque o negativo não é ruim. E aí está outra desconstrução que a gente precisa fazer, né? Que o negativo é ruim. A gente coloca negativo e ruim tudo no mesmo balaio. E não é, né? O negativo, a partícula negativa é aquela que nos impulsiona, é aquela que nos movimenta, né? Então, se a gente for olhar para o átomo, a partícula do átomo que está em movimento é o elétron. Portanto, é a partícula negativa. Então, o negativo, ele pode não ser gostoso, mas ser gostoso não é a função do negativo. A função do negativo é movimentar. E quando é que a gente se mexe? Quando está desconfortável. Se eu estou sentada numa cadeira super confortável, está uma delícia, fofinho, gostou? Eu vou me mexer? Não. Só que a gente precisa se mexer, porque vida é movimento, evolução é movimento, a gente tem que se mexer, né? E aí a gente já desconstrói uma coisa de que muitas pessoas falam, ah, estou na minha zona só dando uma pincelada nisso para não sair muito do assunto, mas faz parte, né? Ah, eu estou na minha zona de conforto. Não, é negligência mesmo, né? A gente está numa zona de... Se a gente estivesse no confortável, a gente não ia querer se mexer. Então, nessa zona de negligência, nessa zona de dor, faz a gente se mover. E uma coisa que me chama a atenção dentro do que você falou, Manapati, é que todo... Como a gente vê como pecado, a gente não quer assumir que a gente tem esses instintos, muitas pessoas, né? Em um determinado ponto. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, que foge! E bate uma certa resistência, um certo... Um passo, como se fosse um passo para trás, porque vem carregado como pecado, e aí todo pecador merece uma punição, e toda punição merece um castigo, e ninguém quer ser castigado. Então, a gente tenta, de alguma forma, a humanidade tentou reprimir para não ser castigado. Porque a gente ainda acredita nessa relação de culpa. É, porque, de certa forma, ficou confortável. Porque, assim, lá atrás, como a Manapati trouxe, a gente não tinha nem musculatura emocional, enfim, consciencial, para poder acessar de outra forma, porque a gente estava muito próximo ali do bicho mesmo, porque a gente está em desenvolvimento. Então, como que trata? Como que tratava bicho? Hoje, nem bicho a gente trata assim mais. Mas é, senta, levanta, vai, fica. Obedece o comando, né? E a gente precisava de um comando com mais requintes de crueldade para a gente poder obedecer. Porque, se não, porque a gente pensa, né? E aí a gente precisava de uns requintes, né? De comando com mais... Uma ponta de punição mesmo para que a gente obedecesse. Afinal de contas, esse era... Era essa a relação, né? É a relação de culpa dele. Exato. Baseada no medo, né? Exato. E aí as pessoas que foram foram só raciocinando nessa linha. Não posso... Era o instinto. Ele era o mesmo instinto que a gente tem hoje. Era o instinto que a gente tinha lá atrás. Só que as pessoas lá atrás assimilaram. E não posso sentir... Eu não posso... Ó, se eu sentir e manifestar e falar que eu estou manifestando, eu vou preso, eu vou queimado na forma, eu vou receber uma punição, eu vou receber um castigo. Então, a gente aprendeu a calar, sente, calar, abafa e vai tocando o barco, né? E aí, vezes a gente é punido, vezes não, vezes a gente consegue passar despercebido, a gente consegue... Mas a gente entrou muito na negação, né? Eu vejo que a gente entrou muito numa negação. O ser humano tem uma negação do... Inveja? Eu não. Avareza? Jamais. Preguiça? Não. Orgulho? Nem pensar. Ira? Vamos abafar. E por quê? Porque isso foi um comando dado lá atrás, de alguma forma, porque precisou ser assim. E aí, a gente foi... A humanidade foi evoluindo, progredindo, eu diria, né? A gente foi progredindo, só que o comando ainda está aqui, né? Está nesse consciente coletivo, de alguma forma. E ficou confortável, no sentido que eu falei lá atrás, né? Ficou confortável porque se eu não falo que eu tenho inveja, se eu vejo a inveja só no outro, ele que lide, ele que assuma. Se eu não reconheço a vareza em mim, mas eu vejo no outro, o outro é que tem que lidar, né? Então, eu fico confortável aqui porque eu não preciso lidar, não preciso ser punida, não preciso ser castigada, não preciso trazer consciência, não preciso pensar, eu só preciso abafar. Então, talvez, né? Algumas pessoas aí... Algumas pessoas. Nós, né? Humanidade, né? Tipo, humanidade. Algumas pessoas me tirando do... Eu não. Ficou confortável nesse lugar de não preciso lidar com isso, porque lidar com os instintos conscientemente exige uma autorresponsabilidade, né? Que a gente... Enfim, a gente, no primeiro momento, a gente não entende que é gostoso ter autorresponsabilidade, né? E assumir tudo o que a gente sente e pensa e bancar tudo isso. Né? Vocês não verem, meninas. Porque pega no orgulho, né? Pra assumir isso, a gente tem que já, de alguma certa forma, lidar com esse orgulho, né? Pô, eu sou ser humano. Caramba, eu tenho isso. Então, pega, eu acho que já nesse orgulho e quando... E eu acho legal dizer pras pessoas que quando pegam em um instinto, pegam em todos os instintos. Não tem separação. Então, por isso que é legal a gente olhar pra dentro da gente. Vocês querem falar sobre os instintos? O que que são? Porque às vezes as pessoas não conhecem o que que são... Dá uma pincelada do que cada instinto é. Vocês querem falar isso? Eu acho legal a gente falar. Só queria dizer uma coisa antes. Que quando a gente... Pegando um gancho com tudo isso que a Paula falou, né? Que a gente tá nessa negação, né? A gente tá reprimindo os nossos instintos. E qual é o desdobramento disso? A gente não evolui. A gente não evolui. Porque aprender a lidar com os instintos, quer dizer, né? É raciocinar, né? Trazer aí o nosso racional que é o que nos diferencia dos outros animais, né? Então, usar os... Aprender a lidar com os nossos instintos é fator crítico essencial pra evolução humana. Enquanto a gente não aprender a lidar com os instintos, a usar os instintos de maneira consciente, os instintos é que vão nos dirigir. A gente vai ser dirigido pelos instintos. Então, a gente fica reprimindo a ira, né? E a raiva vem da ira, né? A raiva é uma emoção produzida... Que tá relacionada com a ira, né? Raiva é uma coisa... Raiva é a emoção que vem do reino animal, né? E a ira é o instinto humano, né? Mas, digamos que a raiva ela alimenta a ira, né? Então, a gente fica reprimindo a ira e aí a gente não consegue fazer os movimentos pra conquistar aquilo que a gente tem vontade de conquistar, pra colocar limite, pra não deixar as pessoas nos... abusarem da gente, pra não deixar... pra fazer aquilo que a gente sente no nosso coração, né? De fazer, pra enfrentar os desafios, pra superar as dificuldades. É tudo a ira que faz isso. Mas, porque... Pra colocar até limite na gente, né? Mas, porque a gente condena, então, a gente não aprende a usar bem usado. Enquanto a gente condenar, é a ira que vai usar a gente, não a gente que vai usar a ira. Porque, quanto mais a gente reprime, em algum momento, isso explode. Porque nós estamos falando de energia. reprime, 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 em algum momento, e aí, quando explode, vem de um jeito que daí a gente não tem o menor controle. Aí é uma explosão. Ou explode, né? E aí a gente tem discussão, briga, quebra, ruptura, enfim, perda. Ou implode. E aí tem o quê? Doença. Né? Então, se a gente olhar pra isso, aceitar que tem, e aprender a lidar com isso, principalmente aceitando, que quando eu uso o mal usado, é uma, acende um alerta pra eu poder transitar isso pro bem usado. É o negativo que move pro positivo. Se a gente não se permite vibrar nisso, não reconhece, esse negativo não consegue cumprir a função dele, de levar pro positivo. E aí a coisa não evolui, né? A coisa nem a gente, nem o todo. A gente fica sem função, que a gente abafa tudo que a gente... A gente trouxe os instintos também, né? Pra essa evolução, acho que tem essa função de evoluir. E se a gente não utiliza, ou a gente abafa, ou a gente não reconhece, ou a gente finge que não tem, ou a gente não aprende a lidar, a gente estaciona junto com eles também, né? E a vida fica sem sentido. E isso é morte. Vida sem sentido é morte. A conta é gordos. Então, gente, o que a gente tá querendo dizer, acho que ficou bem claro, que fugir não vai adiantar porcaria nenhuma. Então, o que nos resta? Olhar. O que nos resta? Aceitar. O que nos resta? Falar, então tá, o que eu posso fazer com isso? Porque isso tá na minha vida, isso faz parte de mim. E aí? Porque quando a gente faz esse movimento, a gente, além de se tornar mais consciente de quem a gente é, de como a gente funciona, a gente melhora as nossas relações. Quantas relações foram acabadas por causa de uma ira que explodiu, que aconteceu alguma coisa, e aí depois a pessoa fala, puta, o que que eu fiz? Porque é exatamente isso, contém, contém, reprime, reprime, aí quando explode, é fácil a gente virar bicho, quero ver a gente virar ser humano de verdade, pegar e olhar pra essa parte animal nossa, e falar, deixa eu lidar com essa parte minha, deixa eu, porque somos nós que, essa parte tá dentro de todo mundo, mas cada um é responsável pela sua parte, né? E tem uma coisa bem importante de dizer, da gente perceber sobre os instintos, é que quando os instintos, quando a gente reprime, né? E aí ele vem, explode, participação especial de negrão, né? Quando ele vem e explode, né? E ele sai do nosso controle, né? O controle que a gente acha que tem, né? Mas quando isso acontece, a gente emburrece, porque daí a gente não consegue raciocinar, a gente fica cego pelo orgulho, a gente fica cego pela inveja, a gente perde totalmente o discernimento diante da gula, no desequilíbrio, né? Mal usada, eu quero dizer, né? Então, vamos começar falando daqui, do meu preferido. Qual que eu sou preferido? Orgulho. É de onde vem arrogância, de onde vem... Inferioridade, né? É, soberba, vaidade. Eu tenho dois... Quando a gente sente noito. Por isso é meu preferido. Também é um preferido, quando a gente se sente o imbigo do mundo. Tem que sentir o imbigo do mundo? A Manapáula já tinha mencionado, né? O orgulho ferido dói, né? Como é que é isso, Manapáula? Por que que o orgulho ferido dói? É, eu acredito muito que a... Eu acredito, e a gente estuda pra caramba sobre isso, né? E a gente atende pessoas e a gente se sente, né? E a dor... Toda bagagem que a gente traz, né? Pra gente evoluir junto com esses instintos, a gente traz uma bagagem junto com a gente. E eu acredito muito que a dor, ela reside dentro do instinto chamado orgulho. Porque a gente... É por isso que eu falei que a gente sempre escuta a expressão... Quando a gente vê alguém fazendo alguma... Alguma coisa que a gente condena, a gente julga como ruim, a gente fala... Tá com orgulho ferido. Não fala. A gente não costuma falar essa expressão de o outro ali tá com orgulho ferido. Ah, tá com orgulho ferido. Tá se achando... Ou tá com inveja, ou tá com isso, tá com orgulho ferido. Acho que a dor, ela aciona esse orgulho. Porque o orgulho, ele vem da... Eu gosto de puxar a etimologia da palavra, né? E aí ele vem do espanhol. Todos eles vêm do latim. Só o orgulho que eu não consegui achar no latim e veio do espanhol. Deve ter algum significado isso. Que significa orgulho, que a informação é sentido de excelência. E a gente quer ser excelente, né, gente? Quem não quer ser excelente? Excelência pra mim vai muito beirando ali a perfeição que a gente quer ser perfeito, né? Que a gente quer ser e não entende que já é. Mas a gente... Como a gente tem ego, como a gente tá aqui, como a gente é ser humano, a gente pende pra essa perfeição da matéria, né? Tudo bonitinho, perfeitinho, não sinto ira, não sinto raiva, não sinto ódio, não sinto inveja, não sinto... Quer ser perfeito, né? Quer se encaixar nessa excelência. Só que a gente não entende que a excelência é manifestar do jeito que veio pra gente poder caminhar pra essa excelência de aprender a usar, né? Eu acho que é por isso que esse orgulho, tudo dá uma triscada no orgulho e aí descamba o resto, né? É como se o orgulho estivesse ali no centro e aí a dor aciona aquele orgulho e aí aciona todos os outros. É, porque... É isso mesmo, né? O orgulho, ele é essa força... Ele sustenta, né? O orgulho é uma força sustentadora. Nossa, nem sei se essa palavra existe. Sustentadora. Significado de sustentadora. Que, ou o que, sustenta. É uma força de sustentação, né? O orgulho. Então, ele sustenta o que quer que seja. Ou seja, ele sustenta uma verdade e ele sustenta uma mentira, que são as máscaras que a gente coloca. Né? Que a gente pode até ser aquilo, mas a gente não é aquilo 24 horas por dia, né? Então, o orgulho é essa força que sustenta. Porque essa é a excelência que você trouxe, né? E o espanhol também é uma língua latina. Então, no final das contas, o orgulho também vem daí, né? Mas eu acho que... Sei lá, né? Enfim. Essa parte dos estudos aí da etimologia é só praia, né? É que eu curto. É que eu entendo mais quando eu puxo o fio da meada. Por que essa palavra foi criada lá atrás? Vamos entender ela. Porque a gente vai misturando muito, né? Com muitas coisas, com as nossas dores, com as nossas crenças. E aí vai transformando uma palavra que tem um sentido tão bonito numa coisa ruim, numa coisa feia. E aí eu gosto de pegar a base pra poder desconstruir o feio que eu construí também. Porque eu também construí. Eu tô aqui. Eu curto também. Só fazendo um parênteses, falando sobre isso, que talvez seja um tema pra gente fazer em outro Papo de Sofá, né? Desconstruindo, né? Algumas palavras aí, né? A palavra trabalho, né? A nossa relação com o trabalho, no geral, é uma relação tão difícil, porque a palavra trabalho, a origem dela é tripálion, que também vem do latim, se não me engano, se não me falo a memória, e era um instrumento de tortura. Então, por isso, que a gente não vê a hora que chega a ser tapete. Por que que tem essa relação com o trabalho? Que o melhor do trabalho são as férias. Essa frase eu escutava, escutei durante os 30 anos de CLT, eu escutava isso, que a melhor parte do trabalho são as férias. E isso influencia em toda a nossa relação com o trabalho. Porque a gente associa trabalho à escravidão, trabalho à tortura, trabalho, né? A gente associa tudo isso, né? Porque eu trabalho. E essa tortura tem ligação com o orgulho, né? Que é o que a gente está falando, né? Sim, e aí é por isso que a gente às vezes se tortura trabalhando num lugar que não gosta. Porque trabalho é tortura mesmo, onde já se viu trabalhar no que gosta? É, não combina. Não combina. Eu vou para o lugar da, sei lá, da avareza, eu não vou dar o meu melhor no lugar que eu gosto, porque eu preciso inconscientemente, porque ninguém fala, vou aqui me torturar um pouco, né? Então, a gente fala, a gente faz isso muito inconsciente, né? De ficar no lugar, na obrigação, porque eu tenho que pagar a conta. Eu ouço bastante isso. Eu tenho que pagar a conta, então eu tenho que ficar aqui. O que a gente precisa pagar a conta, a gente sabe. Mas uma coisa que eu aprendi é que isso virou uma chavinha muito recentemente, né? Enfim, inconscientemente, isso já tinha virado a chavinha, mas conscientemente virou agora de que tudo que a gente faz, toda a conta que a gente paga é investimento, né? Se a gente pensar por essa, estou investindo no meu, sei lá, uma casa, estou investindo no meu conforto. A luz, eu estou investindo no meu conforto, no meu conforto mesmo, estou me dando essa praticidade da luz, de água encanada, de gás. É tudo investimento no nosso conforto, no nosso bem-estar, né? Ou seja, o trabalho gera valor, né? O trabalho gera valor. E todo esse investimento também é impulsionado pelos instintos, pela preguiça, por exemplo. A preguiça é um grande impulsionador do progresso, da gente otimizar, de fazer mais fácil, fazer de um jeito que fica mais fácil, mais rápido, mais ágil, né? Porque para a gente não ter muito trabalho, para quê? Para a gente poder ter mais tempo para o nosso prazer. E aí eu já estou falando da relação com a luxúria, né? Que a gente tanto condena, mas a luxúria nada mais é do que a gente viver o prazer. E a gente precisa do prazer, porque o prazer ativa a nossa energia vital. A gente precisa do prazer para viver. E a gente, muitas vezes, é avarento com a gente, não faz as coisas que nos dão prazer. A gente se coloca no trabalho de um jeito escravo ali, né? Não se permite. Primeiro tem que... Primeiro tem a obrigação. Depois o prazer. Essa ideia também é uma ideia que está muito ancorada por essa noção pecaminosa, né? De prazer. Está na raiva. Porque vem sempre... A gente ficou registrada, está muito registrado no nosso sistema. A gente sempre tem que pagar o preço. Tem que passar pelo difícil. Aí vem o prazer. Então, é tipo assim... Isso eu lembro... E tá... Gente, não estou falando que aí foi errado, mas é uma coisa que foi... Na nossa época, esse tipo... Eu acho que isso ainda tem até hoje, mas hoje se fala muito mais sobre maternidade, educação, consciente e tal. Porque assim... E também tem uma lógica também, porque a gente, quando era criança, às vezes a gente comia um doce, a gente não queria jantar, né? A gente queria um estômago pequenininho. Então, tem uma lógica também, né? E eu não estou falando que isso é errado. Mas às vezes a gente... A gente acaba... Hoje, até hoje, não pode sentir o prazer e somos adultos hoje, né? A gente tem essa responsabilidade para o nosso corpo. Às vezes não vai comer um doce ou fazer... E eu só estou dando exemplo do doce, mas pode ser para qualquer coisa da vida. Ah, eu não vou, por exemplo, gravar agora, né? Que nem a gente está fazendo essa gravação, porque a minha louça está suja. Então, eu preciso... Tem pessoas que precisam primeiro deixar... Somos três mulheres, né? Tem essa coisa de mulher ter que se cobrar, de deixar a casa limpa, essas coisas. E aí, não se... Algumas... Não, não quer dizer que eu tenha a casa suja, tá, gente? Só quer dizer que eu não gosto de fazer esse trabalho. Então, tem alguém que faz para mim. Então, e aí, às vezes, quer deixar a casa limpa, quer lavar a louça, porque... Primeiro, para depois ter o prazer. Não pode... Quantas pessoas que eu conheço, e eu já atendi, que quer assistir um filme, mas fica se coçando, porque tem uma louça, ela suja. Não tem um prazer primeiro, porque tem algo que fica se cobrando a fazer, né? E isso da gente não priorizar o nosso prazer vem desse pecado que foi colocado a luxúria, porque luxúria, a etimologia dela, leva ao forte desejo, né? O significante aí é de forte desejo. E o forte desejo foi podado lá atrás, né? Você não podia desejar. Você tinha que fazer o que não estava mandando, ou a forma, né? Da forma que quem tinha mais poder mandava, e a gente obedecia, né? As pessoas obedeciam. Vai saber que eu não estava no poder, né? Também a gente. Principalmente as mulheres, né? Não podiam sentir. O sentir... O desejo das mulheres foi algo completamente podado, né? Porque... Exato. Se a mulher tem o poder de fecundar, de dar à luz, né? Então, é medida de controle de natalidade, né? Ser-se-á o prazer da mulher. É. E o desejo, pra mim, ele vem muito dessa força do coração mesmo, que está ligado muito à intuição, está ligado muito à alma, está ligado muito à essência. Se poda o desejo, as pessoas que não têm desejo, elas são manipuláveis, né? É bem isso mesmo. Poda qualquer tipo de criação aí. Então, as pessoas ficam mais fáceis de lidar, né? Fica mais fácil de comandar. Então, esse... A gente reprimiu demais, né? Só que aí, quando a gente reprime muito o desejo, ele vai escapar, vai ter uma válvula de escape em outro lugar. A gente vai... Acho que a luxúria aciona muito a gula. Porque aí, eu prendo aqui, mas eu solto em algum lugar, em excesso, pra compensar o que eu tô prendendo aqui, né? De desejo. Porque vai precisar de um prazer, esse prazer vai ter que sair de algum lugar. Pra mim, o desejo, quando eu penso no desejo, e o que a Mara Paula falou, essa questão da gula, é porque tá tudo muito conectado, né? E aí, eu vejo que o desejo, a luxúria, ele tem um movimento de tomar pra si, de sentir, de trazer pra perto. E aí, por isso que quando a gente reprime, né? Os nossos desejos, tudo precisa sair por uma via. Tudo, né? Tudo que a gente reprime vai ter que sair. Seja por um meio ou outro, então, a gente pode tratar, pode ganhar consciência e usar de uma forma assertiva, ou a gente continua reprimindo e precisa sair por uma via, que nem a Manapati já tava falando, né? Por uma doença, por um acidente, por alguma coisa, pra sair, ter essa explosão e esse fluxo de energia, né? E aí, eu vejo o quanto que, quando a gente reprime os nossos desejos e não entende esses desejos, por quê? Condena? Porque, ai, como que eu não posso sentir um desejo porque eu sou casada e eu vejo um homem bonito e aquilo dá alguma coisa? Eu não posso porque eu sou casada. E aí, vem a condenação, aí reprime, aí reprime, 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 daí pode acontecer alguma coisa pra pessoa soltar todo aquele desejo que ela tem. E ao invés de olhar pra esse desejo e aceitar esse desejo porque a gente é humano, a gente tem o olho pra fora, a gente vê, vai ver, vai sentir, lógico que vai. Vai ter uma informação ali que vai ressoar aqui dentro. Então, aí vai pra gula, né? Aí vai pra um outro lugar que não é bacana porque a gula ela significa voracidade. Aí você vai nessa voracidade do jeito que dá pra ir com quem que der pra ir, pra ir, entende? E aí que vem, sei lá, os abusos que essa voracidade da gula pra mim remete muito ao bicho. Né? Que você prende, 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 aí solta, aí abusa do primeiro que vê, né? Então, assim, e aí do primeiro que vê entre aspas, né? Porque quanto mais a gente reprime tudo dentro da gente, lembrando que Manapati trouxe lá atrás que instintos são energias, a gente tá falando de energia. Então, se você reprime uma energia, ela tá ali vibrando em alguma instância, em alguma camada, em algum lugar. Então, a gente tá ali atraindo, tá aí, é um imã de atração, né? E a gente tá atraindo dor pra nossa vida também, né? Sim. E essa gula, né? Que vem muito a partir dessa, desse desejo reprimido, né? De uma necessidade não atendida, né? Porque o prazer é uma necessidade de primeira, é uma das primeiras necessidades do ser humano, né? Aliás, eu acho que é a primeira, se não me falha a memória, é a primeira necessidade, do ser humano, né? O prazer. Porque a vida depende do prazer, né? Prazer é a energia vital. A vida vem de uma bimbadinha, como diria a Marcia Marinho, né? Então, e pra acontecer a bimbadinha, teve que ter o quê? Né? Desejo, né? Teve que ter prazer, né? De preferência, né? Então, movidos por esse prazer, né? A gente, é assim que a vida continua, né? É assim que a vida acontece. Então, a gente, é uma, o prazer é uma necessidade, é uma das primeiras necessidades do ser humano. Então, quando a gente reprime essa necessidade, né? Ela vai ter, a gente vai ter que tirar esse prazer de algum outro lugar. Aí vai pra gula. Só que daí já tá tudo desmedido, né? Já tá tudo no desequilíbrio, porque tem negação, tem dor, né? Tem, tá tudo desmedido já. E aí, é, isso também vai influenciar no orgulho, porque entra, esses crimes que, né? Vocês comentaram agora, mencionaram agora, né? Essas, essas atitudes, elas, elas vão lidar com o orgulho também, elas vão mexer com o orgulho, porque entra nas relações de, entra nas relações de poder, né? Então, aquele que se, que se acha especial, que se acha o mais forte, o mais poderoso, vai subjugar aquele, né? Que ele, que ele, entende que é menos forte, menos poderoso. Então, percebe que daí, que isso mexe com toda, com toda a humanidade, isso mexe com toda a nossa vida, né? E, e nessa altura, a gente já não tá raciocinando mais, porque, as taxas, mexem com as taxas de hormônio, a falta de prazer, mexe com taxa de hormônio. E não precisa ir muito longe, gente, basta olhar pra nossa própria vida. Tá comendo demais? Tá bebendo demais? Tá comprando demais? O que que esse excesso tá compensando de falta? Onde que tem uma falta que esse excesso tá compensando? Pode perceber. Diante de uma comida, de uma pizza, a gente vai comer as oito, as oito fatias da pizza, sem nem perceber. E quando a gente para pra pensar, a gente fala, gente, mas por que que eu comi já não era mais fome? Faz tempo que não era fome. Né? E a gente, precisa preencher, né? A gente costuma compensar numa coisa, né? Às vezes. Ah, eu tô reprimindo aqui uma coisa, e aí, sei lá, eu tenho prazer no trabalho, então eu vou enfiar a cara no trabalho, vou trabalhar, 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 porque aquilo me dá prazer. Só que uma coisa não compensa a outra, né? Esse prazer precisa ser calibrado um pouco na vida, sei lá, em todos os pilares, né? Um pouco na vida, sei lá, familiar, no social, né? No trabalho, claro, na nossa rede de amizade, família, enfim, precisa ser... Harmonioso, sobrecarregado. É harmonioso. Eu acho que a dificuldade da gente, como ser humano, é perceber, porque a gente não tem essa... A gente tá falando aqui pra jogar luz, pra vocês entenderem, mas a gente em si mesmo, a gente não consegue perceber onde... Às vezes consegue perceber um pouco quando a gente tá mais presente, a gente tá nesse caminho, mas não consegue perceber com ampla visão, como um terapeuta consegue perceber em nós, aonde tá pegando e trazendo pra gente, olha, você tá percebendo isso, como está agindo na sua vida, pra colocar mais luz e a gente conseguir ter uma certa harmonia nessas áreas da nossa vida, né? Porque vai, de alguma forma, tudo precisa ser compensado dentro da gente. E se a gente... A gente vai compensar de alguma forma, eu posso dizer pela minha própria história, toda a minha... O meu abandono, a minha falta de valor, que ainda tô trabalhando nisso, no valor, mas no começo... Né? No valor? Sempre, eu acho que sempre vai ter... como a Márcia Marins fala, uma caralhada de anos ainda, milhares, milênios, quantas encarnações vai estar as minhas partículas aí de consciência pra trabalhar esse valor? Eu precisei compensar dentro dessa encarnação, eu precisei compensar com o quê? Comida, que ainda até hoje eu tô trabalhando nisso, comida, principalmente compra. Então, assim, gente... Podemos falar disso, né? Então, a gente vai tentar sempre compensar de alguma forma, porque o nosso sistema precisa desse prazer, precisa de ser de alguma forma sustentável, só que a gente tenta sustentar com uma coisa que não é sustentável, porque aí entra e sai. Quem nunca... Eu não sei se tem alguém aqui assistindo, porque, por exemplo, no meu caso, eu comprava, aí dava aquele tesão, aquela coisa de comprar, de possuir, por causa da gula e do orgulho mal usado e de todos os instintos desequilibrados, só que daí eu usava duas, três vezes e passou, aí eu tinha que comprar de novo, aí eu tinha que comer de novo. E aí vira aquela insaciedade, e aí chega numa frustração, numa sensação de eu sou uma merda mesmo, e aí eu sou uma bosta, daí o orgulho vai lá pra baixo, daí você fica no orgulho mal usado, porque tanto pode ser pra cima como a gente ser o imbigo do mundo, ou quando a gente se acha uma porcaria, quando a gente não é nada, quando a gente não vale pra nada, aí eu não faço nada, eu não presto pra nada, eu só faço tudo errado, e aí a gente vai pro orgulho pra baixo, né? Não é bem assim, mas pra baixo. E aí a sensação que ficava era essa, esses pensamentos, essas emoções de frustração, de poxa, porque eu tava tentando compensar com algo que não era sustentável. E a intenção é a gente entender que aquilo, que existe uma dor, que existe aquele instinto movimentando, e tentar compensar de uma forma sustentável, que é olhar pra gente, aonde eles não estão me dando valor? A gente vai pra um lugar que sustenta de fato, que preenche de fato, né? E aí a gente volta no ponto do orgulho que a Ana Pátia trouxe como, né? Que a gente trouxe como centro de todos, porque a gente quer ser excelência, né? A gente quer ser excelente. Então, assim, quer ser aquele perfeito, só que a gente não se liga no primeiro momento que essa perfeição é do divino e não da matéria, né? Do sutil e não da matéria. Mas a gente quer ser essa excelência aqui. E aí qualquer déficit que tem, sei lá, não tenho baixa estima ou me sinto menos valorosa, tenho sentimento de menos valia, tenho sentimento de abandono, tenho sentimento de rejeição. Qualquer coisa que a gente sinta nesse sentido de dor, que dói, tira a gente dessa excelência. E aí a gente não consegue calibrar o orgulho e aí a gente vai, sei lá, ou pra uma avareza, ou pra uma inveja, ou pra uma gula, ou pra uma ira desmedida, ou pra uma preguiça. Por quê? Porque o orgulho, a gente sabe que todos os instintos, como ele é energia e tá vibrando dentro da gente, ele mexe com os nossos hormônios, inclusive, né? E é comprovado isso, né? Que o orgulho, ele solta o hormônio na gente que cega. Então, a gente é cheio de pontos cegos dentro da gente. Se a gente não tiver um profissional pra ajudar, a gente fala, ó, isso aqui que você falou, não bate com isso o outro que você fez aqui. Então, a gente precisa de um profissional, às vezes, pra guiar, né? Assim como a gente serve de profissional pro outro, a gente precisa também dos profissionais, porque a gente tem instintos da mesma forma e a gente fica num ponto cego, não vendo onde a gente tá, às vezes, escorregando, por mais que a gente desenvolva nossa consciência todos os dias sobre isso. Sim. E aí que entra a função da psicanálise, né, meninas? Porque o tratamento energético, ele vai limpar, né, o que a gente faz também, o tratamento energético, ele vai limpar essas informações que ficaram de dor, de rejeição, né, e vai ajudar nesse processo, mas o ganho de consciência, ele é muito importante. Pra mim, a função da psicanálise é muito nesse ganho de consciência pra gente perceber onde a gente tá escorregando no tomate, porque a gente tá criando a todo momento. Então, não adianta não ganhar essa consciência. Pra mim, é um conjunto que um casa com o outro, que nem arroz e feijão. Não é à toa que nós três somos parceiros do Espaço Humanidade e o lema do Espaço Humanidade é a consciência que cura, né, então acho que nós três compartilhamos essa informação de que realmente consciência cura, por isso que a gente tá aqui fazendo papo de sofá pra você, pra você sentar no sofá, que a gente não tá sentando no sofá, mas é que é pra você sentar no sofá e assistir a gente e comentar se isso fez algum sentido, né? Pode falar, mas não é, Paty, eu acho que eu te atropelei. Não, eu tava dizendo que o papo do sofá é isso, né? Quando a gente senta pra conversar, a gente vai, né? é o flow, mas eu ia dizer que essa, você traz, né, que qualquer coisa que a gente perceba na gente que não tá de acordo com essa excelência, né, então uma autoestima baixa, uma insegurança, ou alguém que nos critica, né, receber uma crítica, ou perceber que a gente cometeu um erro, aquilo que a gente julga como um erro, né, então tudo isso mexe tanto com o nosso orgulho porque a gente colocou as coisas nas caixinhas de certo e errado, então o que que é excelência? É o perfeito, é a perfeição, aquela perfeição ilusória do certo, do padrão, do padrão de quem, gente? O ser humano é a diversidade, como assim o padrão, né? Como que a gente coloca numa caixinha? Olha nós três aqui, olha as diferenças, nós somos todos seres humanos, mas olha as diferenças entre três pessoas, imagina dentro da humanidade, não tem como, né, acreditar que um padrão serve pra todo mundo, mas a gente acredita, porque a gente não quer lidar com a dor, porque perceber que a autoestima tá baixa dói, perceber que eu não consigo fazer uma coisa que eu gostaria de fazer dói, perceber que eu não tenho uma coisa que eu queria ter dói, que é aquilo que a gente falava no começo, né? Então, percebe que o problema não é o instinto, o problema é a gente colocar as coisas nessas caixinhas, do certo e errado, do bonito e do feio, então, excelência é o quê? É ser jovem, magro, rico, branco, de olho azul e cabelo liso? É isso que é excelente? Cabelo liso. Entende? E loiro. Então, meu orgulho tá no chão, porque, entende? Lógico, eu usei essa caricatura, mas que é, não tô longe da realidade, fala em modelo de, padrão de beleza, até outro dia se falava em padrão de beleza, até hoje fala, as pessoas hoje têm um pouco mais de ressalva pra falar, porque já caíram, já perceberam o ridículo que é em falar em padrão de beleza, né? Enfim, mas até outro dia a gente falava, pra poder perceber que todo mundo tem a sua beleza, a gente teve que passar por essa fase, enfim, né? Então, percebe que essa é a questão, né? Então, eu percebo, pra mim, toda desconstrução, até pra gente lidar melhor com os instintos, tá nesse lugar da gente aceitar o negativo. Desconstruir essa ideia que negativo é ruim, porque a gente precisa ver o lado bom do orgulho, a gente precisa aprender a usar a inveja bem usada, precisamos aprender a usar a preguiça bem usada, mas a gente não vai aprender enquanto a gente não desconstruir essa ilusão de que a vida na Terra é uma coisinha gostosinha, só o confortinho, só o certinho, só o bonitinho, só o tempo todo, né? E aí, eu acho que todos esses instintos, né? Usados de maneira pecaminosa, né? Usados de maneira mal usada, eu acho que todos nós já sabemos, né? A gente já sabe, por isso que a gente tá na negação. Então, eu acho que a gente podia deixar aqui a contribuição pra quem tá assistindo a gente sobre o que que é um orgulho bem usado, o que que é uma preguiça bem usada, como que é uma inveja bem usada, né? Acho que a gente pode, o que que vocês acham? Acho bacana, e é esse movimento que eu faço comigo, que eu, que eu, que eu, que eu super recomendo, que é de você pegar sempre a, 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 a essência da palavra mesmo, o que que ela significa na ponte, pra que você encontre dentro de você, por exemplo, a inveja é invedere, que é não ver dentro, quando eu não vejo dentro, eu vejo no outro, partindo de uma admiração, porque eu tô vendo no outro algo que eu, almejo, né, pra mim. Então, é sempre uma, é a parte de uma, de uma admiração, parte de uma coisa boa, né, e aí, quando a gente tem dificuldade de enxergar esse bom na gente, a gente vai enxergar fora mesmo. Então, é sempre, é sempre pegar essa informação primordial da palavra quando ela foi criada e entender como que isso funciona dentro de mim. É, porque o que dói quando a gente vê no outro uma coisa que a gente queria ter e a gente acha que não tem, porque a gente acha que não tem, mas a gente tem o potencial pra ter, porque se eu reconheço, eu só, eu só, eu reconheço alguma coisa que eu conheço, né, então, o que dói, o que dói quando a gente vê no outro aquilo que a gente queria ter e não tem, não é a inveja, o que dói é o fato de eu, é o fato de eu não ter. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso bater no outro porque ele tem? Eu preciso xingar o outro porque ele tem? Eu preciso criticar o outro porque ele tem? Não, eu preciso ir lá e encontrar um jeito de ter pra mim, o meu, aquilo. E a gente pode usar essa inveja pra perguntar fulano, o que que você fez? Me conta, tipo, eu quero ser rica, gente, não sei vocês, eu quero ter muito dinheiro. Mais ou menos, porque a Oba foi perguntar pra Oxum o que ela ia fazer lá pra ganhar o Xangô, ou ela saiu com uma orelha, eu tenho uma orelha, né? Tem que ver o mito, né? Da pessoa, né? Também. Mas a gente pode perguntar pra pessoa, né? O que que você fez? Ou ir perguntar pra mais de uma pessoa pra encontrar o nosso porque não é porque foi uma verdade pro outro que a pessoa construiu daquela forma que vai funcionar pra gente. Então, a gente tem que ver o que ressoa dentro da gente. Pergunta, ah, tá, então eu preciso sentir, será que isso faz sentido? Será que isso é o que eu quero mesmo? Será que eu tô disposta a pagar o preço disso, né? É aí que entra a questão da dor porque se eu fico na dor de não ter aquilo e se eu não vou olhar pra essa dor e tratar essa dor, eu não consigo raciocinar e encontrar forma. Cara, eu posso perguntar. É isso que você tá trazendo, né, Carol? Eu posso perguntar, eu posso estudar, entender como é que faz, mas dor dói. Dor dói na hora que tá te vendo, meu bem. Mesmo se eu tô aqui com inveja do outro falar, eu não consigo ver uma coisa que tá aqui, já tem um indício aí de quem tem uma dor de menos-valia. Se eu não tô conseguindo enxergar em mim, e aí uma pessoa com menos-valia dificilmente vai chegar no outro com essa humildade e dizer... Verdade. O orgulho não vai deixar. Não vai deixar. O orgulho não vai deixar. Porque aí eu vou mostrar pro outro que eu não sou, não tem essa excelência que ele tem dentro de mim. E aí é feio, é pecado, é ruim, tá na caixinha do ruim. E a gente fica numa falsa modéstia, né? Porque tem muito o orgulho mal usado. Tipo, eu não posso dizer que eu sou foda naquilo, né? Às vezes a pessoa que tem o dinheiro faz de conta que a pessoa, né, tem ali, pega, usa a humildade dela, fala, não, eu vou lá perguntar. E aí ela pergunta, e aí a pessoa pega e fala, a pessoa que conquistou aquilo, né, desse dinheiro, né, uma pessoa bem sucedida, ela começa a contar e aí ela fica tentando ter uma falsa modéstia. Porque a gente acha até feio quem fala, eu sou foda, eu sou boa nisso. E aí a gente tenta ficar ali. Aí o orgulho mal usado também, né? E a gente tem medo, né, de despertar inveja no outro. Ah, imagina se eu falar, as pessoas vão ficar com inveja de mim. Inveja é uma coisa ruim. Aí vem de novo toda essa noção de pecaminoso, de pesado, de, né, e aí a gente não vai... Aí o balaio de gato, né? Exatamente. Só que se eu falar e o outro ficar com inveja, é bom pra ele, pra ele perceber que ele quer aquilo. Mas, entende? Então, percebe que não é... É sobre nós todos, é sobre mim, sobre vocês, sobre todos nós, né? E eu só queria falar uma coisa sobre o orgulho, na hora que você estava, né, que a gente falou de, daí fere o orgulho, quem é que vai ter, né? Quem é que vai ter a humildade de ir lá e perguntar o que a pessoa fez pra ter aquilo? E aí a gente não vai, a gente reprime essa vontade, né, de perguntar ou de querer saber, enfim, a gente vai reprimindo isso e a gente vai segurando isso com orgulho. A gente vai se colocando nesse lugar de que eu sou... Nem queria aquilo? Imagina. Eu tenho isso aqui também, ó, eu nem quero, deixa ele lá com aquilo. A gente vai... Isso é orgulho ferido total, negativo total. E a gente vai segurando. Segurando o quê? Aquele desejo da gente ter aquilo que a gente queria ter. E aí a gente não... Que é a vareza. Que é a vareza. E aí a gente não vai atrás daquilo, porque o orgulho tá segurando, o orgulhão tá segurando ali. Aí a gente não vai atrás daquilo, não se realiza na vida e fica muito chato, né? Porque a gente que não tá realizado na vida fica chata, fica infeliz, fica... E uma coisa que eu queria falar que a Mana Paula falou esses tempos atrás, eu falei, gente, real, real isso. Você fala da Mana Paula, tá? Porque ela não falou agora, mas você fala dela. A gente só tem inveja daquilo que é bom, daquilo que é gostoso, naquilo que faz sentido pra gente. A gente não tem uma inveja de uma coisa ridícula. A gente tem inveja de algo que ressoa aqui dentro, que mexe. Então, gente, vamos usar a inveja, vamos usar a nossa... Porque a inveja é um direcionamento praquilo que a gente quer. Muito. Assume que tem inveja, assume. Eu quero isso. Ou eu quero isso de acordo com a minha realidade, de acordo com a minha... Com o meu propósito de vida. Que às vezes não é exatamente a mesma coisa, mas se eu quis, se eu vi aquilo, se aquilo me chamou atenção, se eu senti inveja, é porque eu tenho potencial pra fazer alguma coisa naquele sentido também. Então, para de ficar olhando pra pessoa ou vai lá perguntar, né? Se o orgulho deixar, né? E começa a olhar pra você. Como é que você vai conseguir fazer? Mas dá trabalho, né? Aí ninguém quer ter trabalho, porque trabalho é... Lembra do trabalho? Que preguiça é feio, né? Enfim. Entende? Aí ninguém quer fazer, então vai ficar infeliz, né? E essa avareza, né? Que a gente trouxe a partir desse orgulho, quando eu abafo, né? Quando eu quero uma coisa... A avareza vem desse... Vem do latim mesmo e também significa querer muito. Isso me surpreendeu um pouco, porque eu achava que era uma coisa... Era uma outra coisa. Peguei uma outra via, mas é o que está por trás dessa palavra, é o querer muito, que está muito ligado ao desejo, né? É o querer muito. Então, quando eu quero muito, por exemplo, né? Eu enxerguei uma coisa no outro, senti uma inveja, mas eu não vou lá, não me banco no meu orgulho, não vou lá perguntar, e aí eu quero muito aquilo. Mas aí eu me fecho aqui, fico avarento, não dou e não recebo. É tipo, quem desenha quer comprar? Daí eu começo a desenhar, tipo, eu nem queria mesmo, é que porcaria aquilo lá, ó, droga, nossa. Mas aí queria muito. Mas aí queria muito. Perfeito. Ah, que legal, não sabia. É uma afixona aqui, né? Para nós três. Afixona de tu. É, a vareza, é ok. É, e como que seria a vareza bem usada, hein, gente? Gente, para a gente bancar uma coisa que a gente quer muito, 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 só que a gente tem alguns déficits aí até a gente chegar nesse reconhecimento, a gente precisa estar muito, muito conectada com quem somos, né? A gente precisa investir no autoconhecimento, eu acho, porque às vezes a gente quer uma coisa e desdenha e nem sabe que está desdenhando porque quer. Porque não assume, né? Acredita que a gente não quer, né? Acredita que a gente quer. A gente não se conhece, a gente acredita que a gente não quer. É porque é mais fácil, às vezes é mais fácil fugir, né? Para a pessoa, é uma válvula de escape de desdenhar para tentar abafar aquilo para não ter que lidar com aquilo, porque é que nem a gente falando, eu trouxe o exemplo da riqueza, né? Você vai ter que pagar um preço. Eu acho que tudo a gente paga um preço. Paga um preço por não olhar para os nossos instintos, paga, paga bem caro. E você vai pagar um preço para você bancar aquilo que você quer. Porque, tipo, que nem eu falei lá no começo, eu sou a pessoa invejosa de carteirinha. Se vocês olharem a minha lupa do Instagram, é só casa, mansão, e eu fico, nossa, eu vou ter ainda um dia essas casas que vai dar para juntar todo o povo da parceria lá dentro, mais gente, mais gente, ainda vai sobrar espaço, porque eu sempre vivia em casa ovo. Então, eu sonho com o grande. E aí, eu fico, nossa, ainda vou ter um dia umas mansões dessas que cabem muito gente na piscina, porque eu só tive piscina de plástico. Aquelas jargonas que foram armadas. O que você teve? A gente nem teve piscina de plástico, né, irmã? Nossa, a piscina era uma banheira velha tirada de uma casa que reformou. Banheira de banheira mesmo. Enfim, e aí, olha que legal você trazendo tudo isso, né, da casa, da mansão, né, que convida a gente para o relaxamento, que convida a gente para curtir. A preguiça bem usada é aquela preguiça que vem quando o nosso corpo está precisando do descanso e que muitas vezes a gente é avarento com a gente e se obriga a ficar fazendo tudo porque, por causa dos tenquês, né, porque, sabe, a gente, até na hora que a gente estava falando sobre essa questão de se obrigar a fazer, de trazer a relação entre o prazer e a obrigação, né, eu até queria falar e me lembrei agora que não tem regra, tem o sentir, né, às vezes, às vezes, tem o sentir e tem a sua essência, né, às vezes, uma, uma, uma determinada rotina, uma organização, às vezes, é importante para você, então, está tudo bem. A questão é, você é feliz lavando louça primeiro e depois sentando no sofá para ver o papo do sofá? Está tudo bem, mas, se você está infeliz lavando louça com raiva, porque queria estar mesmo era sentado assistindo a gente no papo do sofá, então, não está tudo bem, entende? Como é que você está se sentindo? A questão toda está aí, é no seu sentir que vai te dizer qual que é o que cabe melhor para você, se é o prazer. naquele momento, né? Naquele momento, exatamente. Porque não é talhado na pedra, né, porque naquele momento, e eu vou trazer ainda uma terceira coisa, uma terceira opção, você está com maior vontade de assistir a gente, está se espirivitando porque o papo do sofá é quente, né, a gente sabe que a gente traz um bagulho quente, um bagulho leve, um bagulho gostoso para você sentar aqui, mas daí você está espirivitado que você quer lavar a louça, você pode lavar a louça escutando nós colocar na frente da pia e aí ia lavando a louça, porque daí vai te dar gás, vai te dar prazer, você vai lavar com o pesão, vai lavar até bem os pratos, assim, ó, vai, então, é uma possibilidade, ou não, você quer ficar olhando para essas três bealdades lindas para você ver a sua bealdade linda dentro de você, você vê a bealdade linda que você é e aí você pode fazer, então, eu acho que é muito do sentir naquele momento, é interessante que eu estava falando essa semana para uma cliente minha, tem hora, eu falei para ela assim, tem hora que você vai querer passar creme? Tem, tem hora que você vai querer passar um creme sem cheiro que nem você tem? Tem, tem hora que você não vai querer nem fazer, passar um creme, pôr um pijama? Vai, não precisa ser assim, desse jeito, todo dia, sente naquele momento, né, isso que a mana parte trouxe é muito importante, muito, a gente tem que pautar a nossa vida através do nosso sentir, mas para isso a gente tem que aprender a escutar esse sentir. Sem condenar, porque a preguiça, por exemplo, ela tem a conotação lá da etimologia de lento, pesado, então, quando você estiver sentindo lento, pesado, entende, o que que tem de peso aqui que eu não estou querendo fazer essa merda dessa atividade agora e eu estou querendo fazer outra coisa para me deixar leve, né? É isso, acho que... É o corpo te convidando para fazer alguma coisa para deixar leve e a gente se condenando, né? Claro, é importante lembrar que nós temos as polaridades, tem preguiça mal usada? Tem, que são aquelas coisas que a gente tem que fazer e que a gente fica protelando, né? Que a gente fica procrastinando muitas vezes, empurrando com a barriga, né? Mas o fato é que, ainda que seja assim, não é para condenar, é para ir lá e olhar. Gente, por que que eu estou empurrando isso aqui com a barriga? Por que que eu estou bem? Aí na hora que eu vou fazer aquele relatório, me dá uma preguiça. Por quê? Entende? Tudo precisa ser trazido para a consciência, né? Nada é para ser condenado, tudo é para ser trazido para a consciência. Então, mesmo que eu esteja usando a preguiça de maneira mal usada, né? Deixando de fazer aquilo que eu preciso fazer, que tem que ser feito, mesmo, olha para essa preguiça, entende o que ela está querendo dizer, para que você possa evoluir e usar ela bem usada. Está lento? Está pesado? Está com inveja de não estar conseguindo ir lá falar com o amiguinho? Está com forte desejo sem conseguir manifestar? Está nessa verocidade, voracidade? Está nessa voracidade e não consegue manifestar, canalizar para onde precisa e está com outros excessos que estão te fazendo mal? Como que reverte tudo isso? Ligue-se a Carol Meazak, Paula Dodson, Patrícia Feitas. Fazer terapia. É autoconhecimento, né? É autoconhecimento. Porque tem muito mais por trás disso do que a gente imagina. Mas muito mais. As raízes disso são profundamente profundas. Não acredito que eu falei isso. São profundamente profundas, né? As raízes disso. E estão em lugares que o nosso consciente não acessa. Simples assim. Eu acho que vale eu reforçar algo. Eu acho que já está claro, mas como sempre falam, óbvio que eu preciso ser dito e às vezes dito de novo e de novo e de novo. Que a gente sozinho, por mais as vezes que você seja terapeuta, a gente sozinho a gente não consegue perceber. A gente vai até um grau. A gente sozinho, a gente enxerga um pedaço. E quando a gente faz terapia, a gente mergulha com o terapeuta. A gente vai nas profundezas. A gente pode ir. Se a gente estiver também disposto. E se tiver ser o momento, tem essas variáveis também. Então, vale dizer que sozinho você não vai entender o bagulho todo. Ninguém entende. Ninguém. Não é à toa que a gente vem em sociedade, né, gente? A gente veio aí para ajudar o outro. É uma engrenagem. Então, se você está aqui assistindo o Papo de Sofá, se identificando com tudo isso, tem coisa para você olhar. Muito provavelmente. Assim como a gente tem todos os dias. E é tão bom. E é tão bom, né, a gente se conhecer. Lógico, não é um processo fácil. Muitas vezes é doloroso, sim. Mas é tão gostoso a gente se conhecer verdadeiramente e aceitar e entrar em contato com a nossa essência. Porque na nossa essência nós somos amor. A nossa essência traz harmonia, tudo equilibrado, do jeito que a gente precisa para poder usar. Para todas as dores e os desafios que a gente traz, a gente também traz recurso. Então, quanto mais a gente se conhece, se aceita, mais a gente se apaixona pela gente. Porque a gente percebe o quanto que a gente é perfeito. O quanto que se tem um pedacinho que dói, tem um remédio aqui, tem um alívio aqui. Nós trazemos em nós os desafios, sim, as dores que a gente traz para serem elaboradas, mas a gente também traz o recurso. É aquela frase que Deus não dá o frio maior que o cobertor. Então, a gente traz um frio, mas a gente traz o cobertor na mesma medida. Lembrando... Estou olhando aqui o meu cobertor. Olha, é um pouco fino, então... Não passa muito frio, não. Não tem nada de peso. Às vezes você está procurando cabelo em ovo, porque é o que a gente faz muito isso, e o seu cobertor não é tão grosso, porque você não tem tanta coisa, e você coloca peso em você, que é uma coisa que a gente faz muito. Lembrando que todos esses instintos que a gente mencionou, ele em desequilíbrio te leva para a dor, mas ele em equilíbrio te leva para o amor, que é isso que a Manapar te trouxe, que você se trouxe. Então, dentro do orgulho reside essa excelência que você quer ser e que você já é. Quando você entende que já é, você relaxa e todos os instintos também tendem a entrar num equilíbrio saudável, né? Então, você vai sentir... Mas aí isso não vai te doer. Você vai sentir avareza, às vezes, mas você vai conseguir identificar, você fala, ó, eu estou aqui, não consigo sair ainda desse ponto morto aqui que eu coloquei no meu carro, mas eu já sei onde eu estou, pelo menos, te dá um ponto de partida, porque você fica menos perdido na vida. Porque, às vezes, a gente sente coisas que a gente não consegue decifrar e aí a gente abafa e a coisa desgringola, né? Toma outras proporções. Quando você, pelo menos, entende o que você está sentindo, você não se perde dessa sua excelência, né? Você não se perde desse orgulho. Você sente que tem alguma coisa em desnível, tem alguma coisa em desequilíbrio, tem alguma coisa equivocada aí, mas você não se perde, você não vai lá para o fundo do poço, né? Se perdendo totalmente no orgulho mal usado. A gente usa mal usado, mas não no extremo. Faz sentido? A gente, quando a gente está no orgulho mal usado ou na dor, né? No orgulho ferido, a gente vai muito nos extremos, né? Desse vai para a gula, vai, preciso todo dia me divertir, preciso todo dia para o happy hour para ficar feliz, preciso todo dia comprar uma blusinha, porque eu já fui essa também, né, gente? Então, assim, a gente vai muito para os extremos. Quando você vai calibrando esse orgulho, vendo que tem uma excelência aí nessa pessoa que eu trouxe para viver, tem uma excelência aí, tem uma... Tem coisas boas, quando você vai entendendo e linkando você com essas coisas boas, você vai indo menos para as extremidades, né? Para os extremos e você consegue ir elaborando sem muito sofrimento, eu diria, né? E é isso que acho que você está falando que é gostoso, né? É, porque tem coisas boas, mas também tem as coisas que não são boas, mas que levam para as boas e que fazem parte de mim. Então, é isso, entende? E eu... Por que que eu gosto tanto do orgulho? Hoje, hoje, eu quero deixar bem claro hoje que eu aprendi a usar, estou aprendendo, né? Usar esse orgulho bem usado. Porque o orgulho traz... Ele é tão complexo, né? Que ele se... Ele traz um leque aí de frequências dentro dele, né? Então, a soberba, a vaidade, a arrogância, né? E a arrogância é uma frequência altamente condenável, né? Que todo mundo condena o arrogante, né? Só que quando a gente se percebe arrogante, pô, então eu vou me condenar, então eu sou um lixo de pessoa porque eu sou arrogante. Não, nada que está em nós é para ser condenado, tudo é para ser evoluído. Então, quando a gente aprende, quando a gente aceita, né? Quando a gente olha para isso e aceita, e aprende a usar bem usado, cara, o que que é arrogância bem... Vamos lá, é mais fácil usar o mal usado, né? Primeiro, o que que é arrogância mal usada? Eu me senti especial, senti que a minha verdade tem que ser a sua verdade e aí eu me meto na sua vida para que você faça do jeito que eu acho que é. Arrogância mal usada vai gerar dor para mim, dor para o... Enfim, o que que é arrogância bem usada? Eu me meter na minha vida e fazer do jeito que é melhor para mim, na minha vida. Eu fazendo, eu resolvendo, eu arrogo na minha vida. Eu bato no meu peito e eu resolvo os meus problemas, as minhas questões. Eu me responsabilizo, eu assumo para mim a minha vida. E aí, cara, tem tanta coisa na nossa vida que a gente não tem nem tempo de ficar olhando para a vida do outro. Porque se a gente se ocupar só da nossa vida, tem um monte de coisa. Então, o mesmo orgulho que quando mal usado sustenta um padrão de muita dor, de muita... de uma cegueira, né? Um padrão de... que leva a gente para uma cegueira. Esse mesmo orgulho quando bem usado, ele sustenta a nossa verdade. E a verdade é que eu sou arrogante. e às vezes eu vou usar essa arrogância bem usada e às vezes eu vou usar ela mal usada. Só que quanto mais eu trato as minhas dores e quanto mais consciência eu uso, quando eu uso ela mal usada, eu já percebo e já falo, eita, o que eu estou me achando especial aqui? Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. E aí, eu faço um movimento, né? Eu assumo, faço um movimento para poder ir para outra polaridade. Então, quando a gente vai tratando e ganhando consciência, não é que a gente vai ficando acima da lei. a lei leva a gente para o negativo e para o positivo. A gente vai usar mal usada e vai usar bem usada. Não é que eu fico acima da lei, mas eu fico menos tempo no negativo. Por quê? Porque eu sou melhor que todo mundo? Não, porque eu aceito. Na hora que eu estou no negativo, que eu estou no orgulho negativo, eu já aceito e falo, eita, vamos olhar para isso aqui. Aí já levo para a minha psicanalista, já faço um bloco, uma minha terapêutica que eu já vou ver o que tem lá para fazer e já vou fazer. Eu não vou ficar negando, eu não vou ficar me afundando naquele lugar, entende? É só isso. A gente já sabe que leva ao sofrimento, a negação. Mas mesmo assim, em alguns momentos a gente vai negar, se tiver um pedacinho nosso em dor. Tem aprendizado, tem aprendizado, entende? O negativo é o que move. Então, sim, a gente vai negar, porque a negação é da nossa natureza, da natureza dessa dimensão onde a gente vive, porque em algum momento aquilo vai gerar um desconforto e vai nos levar para o positivo. Então, sim, a gente vai negar. O que faz diferença é o nível de consciência e o tanto que você trata as suas dores. Porque se a gente não tiver consciência, se tiver de dor até aqui, não estiver olhando para as nossas dores, a gente vai negar e vai afundar ali e vai lamber a lama do fundo do poço. Passei uma vida nesse lugar. E sabe bem que lugar é esse, né? A gente pode falar com propriedade. E quando a gente vai tratando e vai ganhando consciência, na hora que a gente está no negativo, a gente já aceita. Nem briga muito. Aceita, sim. A gente vai chegar lá, vai chegar, porque é lei. Vai viver aquilo, né? E aí, a gente já aceita com mais facilidade, né? Então, a gente vai negar enquanto a gente não estiver enxergando. Na hora que a gente enxergou que a gente caiu, está ali, a gente vai aceitando com mais facilidade, vai fazendo os movimentos que tem que fazer, aprendendo o que tiver que aprender, vivendo a experiência que tiver que viver, para poder transitar. Então, é isso que vai ficando mais gostoso. Então, hoje, quando eu me percebo arrogante negativamente, eu falo, nossa, fui insuportável ali agora, hein? Eu já dou risada de mim. Entende? Eu já falo, ei, tome o outro 10 aí, querendo ser especial. Vamos conversar, outro 10. Aí eu já, entende? Então, eu não me chicoteio mais. E aí, fica mais leve a vida, porque eu passei uma vida me chicoteando, me obrigando a ser. Não, tem que ser humildezinha, tem que ser... Porque daí, por ser pobre, é ser bonito, né? E aí, por isso que ligam tanto até hoje a pobreza com humildade. Gente, eu quero morrer quando eu vejo falar e a pessoa era humilde. Não, ela era pobre, gente. Exatamente. Uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. Exatamente. Então, aí queria ser humildezinha e era uma falsa humildezinha. Eu usava a humildade mal também, porque estava tudo equivocado, entende? Então, é a falsa modéstia que a gente está falando, né? por... Exatamente. Ai, gente, foi profundo o bagulho aqui, hein? Exatamente. Gostoso, né? Muito bom. Ó, se foi excelente para você, utiliza o orgulho beusado, a sua humildade de deixar um comentário aqui para as manas, não seja varento. Não seja varento. Com seu comentário para o joinha. Não economiza nos likes. Manda para a tia, manda para o pai. Sabe aquela pessoa lá que você fala que é invejosa? Manda para ela, ué. Não é usado e deixa um textão aí para dizer o que você achou, o que você não achou. Muito bom, muito bom. Eu achei muito gostoso, meninas, muito prazeroso. me alimentou, alimentou o meu prazer, o meu prazer do coração de estar aqui falando sobre coisas que eu vivo, né? Não estou falando da boca para fora, né? Estou falando sobre coisas que eu vivo, que eu vibro e que hoje, felizmente, também contribuo para que outras pessoas possam encontrar nelas essa vibração também, né? Então, humanoterapeuta, psicanálise, espiritualidade, divisores de água na minha vida. Mapa de Olu, Círculo da Vida, e ainda tenho ainda tenho também os workshops dos podcasts, os papos de sofá, os manopapos, né? Que é a minha live de segunda-feira. Vocês têm Manas em Ação. Manas em Ação, o podcast lá no exterior, né? Sim, sim. Onde a gente fala, nesse podcast, a gente aborda questões de pessoas que moram fora ou que estão indo morar fora ou você que já morou fora. Então, assim, traz muita expansão de consciência. É um podcast dedicado para essas questões de desafios, dores, amores e horrores, né, mana? Verdade, verdade. Para quem não sabe, cada uma de nós aqui estamos em países diferentes e unidas pelo coração, pelo sangue, pelo coração e trazendo sempre nosso melhor aqui, eu acho, né, meninas? A nossa espontaneidade, tudo que a gente passou, tudo que a gente vive e o quanto a gente pode poder dividir com todo mundo da melhor forma, da nossa forma, né? Não tem melhor forma, tem a nossa forma, cada uma do seu jeito. Então, se você se identifica com a gente, segue a gente. É isso aí. Muito bom, muito bom. E Manapá também, agora, está fazendo a Mapa de Odoo também, né? Sim, está uma delícia. Aprendi muito com a Manapá, com os cursos dela, com os workshops. E, sim, faço Mapa de Odoo, já estou no... Comecei a semana passada, praticamente, colocar isso para fora, né? Vim estudando aí já há um tempo, mas aí, realmente, colocando para jogo, faz uma semana, já fiz três mapas, estou bem feliz, assim, com os resultados. Muito obrigada, gente. Orgulho bem usado. E é legal a gente sinalizar aqui, que você falou, né, faz uma semana, três semanas, não sei, situar, né, que se as pessoas forem ver esse vídeo daqui dois anos, elas vão achar que você está fazendo mapas só há uma semana. Mas nós estamos em junho, maio de 2023, né, gravando esse vídeo, mas que vai ao ar em junho de 2023. E aí, quando esse vídeo estiver no ar, Manapá já vai estar fazendo ainda mais mapas de Odoo, e eu morrendo de orgulho, né, da minha irmã. e muito graças à vida por tudo. Delícia. Né, vai ter muitos mais projetos aí saindo do forno, né, com certeza. E quem sabe até lá, creio eu, sinto eu, que eu também estarei fazendo mapa de Odoo. Ainda não fiz o curso. Tá, caralho. Manacarol tem uns projetos lindos aí saindo do forno também, que em breve a gente traz aqui. Então a gente está aí experimentando com a nossa, com o nosso orgulho, com todos os nossos instintos, na verdade, né, se manifestando da forma de cada uma, com a essência de cada uma. E às vezes juntas, às vezes separadas, mas unidas pela consciência. Né? Ai, que delícia. Um beijo. A gente se vê na próxima. Comenta, compartilha. Não vai cair a mão. Não seja avarenta ou orgulhosa. Já utiliza esses instintos que agora você ganhou a consciência para dar um feedback aqui para a gente, para a gente também saber o que vocês estão sentindo, como se caiu alguma ficha, se algo não fez sentido, se algo deu um leco cré aí. Pode colocar, se falar, gente, eu não entendi isso. Expresse, né? Expresse o seu sentir, que é o que a gente estava falando. Tudo tem que estar pautado no sentir. Um beijo e até o próximo podcast. Beijos, manas. Até a próxima. Até o próximo papo de sofá. Beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Abertura Tchau, tchau.